Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Deus da Destruição, Iomisuke Hiro, Black Clover do Kaito. Eu até não ia olhar esse vídeo, desculpa gente, tava rotando tanto nos últimos vídeos porque eu tomo bastante água e a água me faz arrotar. Mas enfim, até não ia olhar esse vídeo justamente porque é um personagem que eu não conheço muito e tal. E quando eu não conheço eu não me sinto tão animado assim pra ver alguma música. Mas enfim, é do Kaito, eu gosto muito das músicas dele e o refrão me chamou a atenção. O que me fez querer olhar essa música era o refrão Deus da Destruição porque eu conheço muito pouco sobre o Iomisuke. Mas eu vi coisas assim, vamos vendo trevas, cortes e tal. Mas nada como Deus da Destruição, então me chamou muita atenção, me deixou bem curioso pra olhar. Mas enfim, vamos ver se tem muita enrolação porque eu percebi que geralmente eu tenho enrolado tanto pra começar a reagir mesmo a música. Enfim, chega de falar e vamos ver em 3, 2, 1 e já. E aí já por Kaito e Neko. Já começou de uma forma totalmente diferente até o Serpiente e enfim. Ah tá, acho que falem de restruição, isso não é por conta do poder dele. Tá, acho que falem de restruição no ar. Se quiser ser o rei mago, você vai ter que me enfrentar. Se mesmo frente é o impossível, seu sonho bem se cheirar. Nesse caso você acabou de entrar. No pior esquadrão de Globo, investe o passado com ele. Sou filho de pescador, é mais forte que qualquer nobre. Meu dia vou, mas ele não. Então farei que Glove inteira tenha a mesma visão. Negão, pois negão, o Plê Deus se tornou o Capitão. Ah, tá daí que ele criou os tolos negros. Eu não olhei ainda o Black Clover. O pouco que eu sei sobre os SEPs. Ah, isso foi esse refrão. A mesma parte do início. Nossa, ainda bem, porque aquele início foi muito legal. Não, 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 não. Tem alguma coisa na chamequim das escovas? 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 Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!